BANDA EXPRESSO TENTECOSTAL A HISTÓRIA DE UM MENINO Que um dia levantou bem cedo E sua mãe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe disse, isso é impossível O que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar A alimentar a multidão? É assim que Deus faz Usar quem ele quer Menino, homem ou mulher Expresso TENTECOSTAL Posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Com muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam ver Que com Jesus o milagre Que com Jesus o fogo é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé o menino E com muita fé trouxe seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem o menino ia ajudar Alimentar a multidão? É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar Alimentar a multidão Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher 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 Menino, homem ou mulher